Caça sobrenatural, olhos bem abertos Cabelos em pé, arrepios no peito O da semana, o episódio inédito Com esse cabelo revelado, com medo e desfeito O da semana, o da semana, o da semana, o da semana O da semana, o da semana, o da semana, o da semana O da semana, o da semana, o da semana, o da semana O da semana, o da semana, o da semana, o da semana O que é isso? Tá andando quieto Caraca Ô cara Cê viu que tá andando aqui? Ah não Eu não tô Sei lá mano, não tô conseguindo acreditar Tanta manifestação que tu fez aqui dentro Tô sumando Ô Cê viu que anda Cê viu que anda Ninguém falou Quem entrou? Por quê? A gente não pode entrar na tua casa? Não pode Ah não De você De você ter feito isso De você ter feito isso Entraram na tua casa? Pessoal A gente tá na frente Prato Prato? Uhum O que que cê quer do prato? Eu preciso Eu preciso Cê quer um prato de comida? Cê quer um prato de comida? Estou sim Tá com fome? Você Você tá sentindo fome Sede porque você já partiu dessa vida E você não consegue se alimentar mais de comida Ou água Compreende? Leve Leve lá Nossa Leve lá Eu vou falar aqui pro pessoal que tá assistindo o vídeo Tem muita gente que fala Ah Santos não deu um copo de água pro espírito Cássia não existe velho Você fazer uma coisa dessa aí você tá Você tá atraindo o espírito Cássia pra tua casa? Claro Porque Eles tem que acostumar com a necessidade De não beber água e não sentir fome Eles não tão pra ficar aqui cara Vagando e você ficar alimentando eles dessa forma Eles vão alimentar a tua energia vital junto Eles não vão vir só tomar um copo de água Então Para que essa besteira de ficar fazendo isso né? Verdade Tem gente que Ah vou dar água porque ele pediu água Faça isso você vai levar embora tua casa Você viu isso? O cara arrastou alguma coisa aqui louco Você que tá arrastando as coisas na casa? É audível né? É audível Vá lá pra eu abraçar Vá tomar no teus olhos Vá tomar no teus olhos cara Viu? Eu não vou abraçar você não Seu besouro quiser Vá abraçá lá Vá abraçá lá Viu? Você tá precisando de uma oração A gente vai fazer pra você A gente vai fazer pra você É isso que eu posso fazer por você hoje Fazer uma oração aqui Fazer uma oração aqui Pra você descansar Piazada 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 Que fez aqui o besouro Cara vamos sair E agora arrastou ali um negócio ali Cara do nada Já teve a voz da mulher Já teve o espectro capitando na porta né? Sim Tipo Teve coisa demais Tipo de tudo um pouco né? Piazada Vão ter que ir embora Sério mesmo? Pô gente Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho A gente vai Vai parar Guarda lá o espectro Porque vai encerrar o vídeo Agradecer a todo mundo Que acompanhou aqui o canal Muito obrigado A gente vai fazendo Nossa oração de ajuda Pra essa alma Que tá precisando Ok gente? E Fortalece e se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Se inscreva gente É importante demais Você ser inscrito No caso sobrenatural A gente tá sempre Nessas casas aí Buscando É Ajudar os espíritos Que tão muitas vezes precisando Eles fazem manifestações Mas no fundo lá Eles tão precisando né? Sempre tão precisando Ajuda Vambora? Vambora Vamo rezar ali na porta Que eu acho que Que seria melhor Impressionante né cara? Eu fiquei Impressionado Com as manifestações Dessa casa aqui cara Nossoalho Barulho andando Vamos rezar né? Por ele tá atormentada né? Precisando da ajuda Vamos rezar aqui Que o Senhor Jesus Cristo Agora possa Possa interceder por essas almas E ajudá-las a Serem encaminhadas Pra um lugar Um local de paz De união Que eles possam buscar O seu caminho Na eternidade Galera Galera começando mais um vídeo Pra vocês Sandro Silva do Caça Sobrenatural né? Todo dia quase estamos aí Temos aí o Rodrigo ali Tá meio encabulado O Rodrigo É um dos rapazes aí que tá Trazendo algumas casas né? Pra gente Com histórias aí Horripilantes né? E agora a gente vai fazer Uma casa que tá ali pra cima né? E o Rodrigo já vai contando a história pra gente O que que eu relato ali Rodrigo da casa? Então esse tem um rapaz Que trabalha junto comigo Falou que era um tio dele Ele tinha problema do coração E aí Morava sozinho na casa Na região E Certo dia eles chegaram pra ver Ele acabou falecendo Aí ele ficou 48 horas ali Sem Sem Ninguém morava perto e tal Quando vieram visitar ele Encontraram ele morto Nossa Aí Tem relato de pessoal Que tem bastante Taquara aí no lugar Aí vem um casal de fora Cortar pra levar Aham Aí chegaram no meio dia na hora do almoço E escutaram Gemidos dentro da casa Nossa E coisas assim Tendo manifestação na casa Isso Tendo no meio dia Caramba Andando a gente já chegou ali na Na Avistou já A propriedade né Que tem um tanque enorme aqui né De pescar né E O Rodrigo agora Vai nos acompanhar Vocês vieram aqui já com outro rapaz da mulher né Já Arrepiou E ele ficou arrepiado Ele era aparento do morador que morreu aqui né Ele era aparento É E ele disse que arrepiou o braço aí Porque ele disse que Já deu pra sentir uma energia né Bem complicado ali ó Vamos lá então Engraçado que a nossa sensação que nós tivemos ali era Foi no passeão aqui né Próximo da casa Começar a captar né Tem energias aqui cara Tem energia espiritual aqui no local Nossa Como você falou praticamente é quase duas casas né É O que o parente dele me diz Ele faleceu dentro dessa casa Contrário ele morto Morto aqui Dois dias depois E essa casa aí usava como Para guardar mantimentos as coisas E as duas casas estão abertas Interessante né Interessante né É Tem algumas coisas antiga ali dentro ainda O relato que o Rodrigo fala né Como o local aconteceu aí Manifestação Então o local assombrado mesmo Não é soba no nada E Entra por ali Pode entrar por aqui Entrando nessa primeira Esperando ter trazido o cabelo Hoje de dia é mais É só para mostrar mesmo o ambiente Essa porta quando eu abri ela deixei ela Uhum Tem alguns móveis Vou deixar mais aberto um pouco Olha esse armário de antigo Tem mais coisa para lá Dá para entrar ou está podre? Dá para entrar Eu entrei só até no meio ali Calma Calma aí que você passa para baixo Nossa está podre aqui Uhum A lanterna é fraca Não dá em nada Interessante ser armário né É Foda em boia cara É bem gentil Bom Tem o princípio de ser embulha né É Eu acho que é Muito antigo isso Aqui nós estamos em uma casa Uma propriedade Rodrigo quantos anos mais ou menos? Cara Eu acho que tem mais de 80 anos por aí Também acredito que tem Aqui está bem Ah está caindo tudo né Tá Ali até tinha Ali até tinha Um lindo aqueles Esqueci o nome agora Eles Colocaram o fogo Colocaram o fogo O quadro antigo é Com certeza ele usava né É O quadrozinho é Aqueles caixão de leia também antigo Verdade Ó Cadeira antiga Ó Cadeira antiga Cê tem uma energia tão esquisita aqui cara É Pra sentir que está ofegante É O relato que eles contam que ele faleceu aqui dentro Ele estava morto aqui No chão Agora não sei dizer se foi aqui ou foi naquele cômodo Caramba Gente é muito bacana o relato aqui né De inscritos né Passando pra gente E Como falei As histórias os locais dependem de vocês inscritos Sai pro lado De inscritos que repassam pra gente Esse é o nosso trabalho Trazer né Histórias reais pra vocês E aqui tem a outra E também tem coisa dentro Também tem Que engraçado a escada né cara Feito bem Pó pique mesmo né Paiózinho Isso Ali tem alguma coisa antiga que eu te falei Por nas costas do cavalo Aham É Pra levar Carga essas coisas Isso é verdade Que é tempo de tropeiro né Isso A janela antiga aí cara É Muito legal bacana Cara vai dar uma boa investigação aí Até pelo relato aqui É É O jeito que ele foi Ficou dois dias aqui né Aham Interessante gente Mais um local pra investigar né Mais um local pra investigar né Esperamos aí que a gente faça uma boa investigação a noite Como eu falo a noite tudo muda De dia é uma coisa às vezes muito tranquila Mas na madrugada né A gente sempre grava aí meia noite uma hora da manhã É onde muda tudo Tudo o ambiente já começa a ficar com uma energia mais pesada né Muitas pessoas espirituais comentam que a partir da meia noite os espíritos começam a vagar né Você abre muitos portais e talvez é um dos portais que possa acontecer manifestações né No local Não até mesmo pela pelo senhor Mas às vezes outras entidades outros espíritos que possam estar nessa região antiga né E casa abandonada chama muito pra espíritos né Se você pegar livros aí que contam histórias Dizem que muitas vezes os espíritos eles vão até casas abandonadas Porque eles acham que ainda podem é Tocar a vida deles como era antigamente quando eles eram vivos Então isso daí são relatos né De várias espíritas aí que são bem conhecidos no Brasil Comentam sobre isso Então casa abandonada muitas vezes é o local onde os espíritos ficam Então é muito interessante isso Tem que se aprofundar tem que ler isso daí né Eu li assim meio por cima Mas é bem interessante as casinhas bem antigas né É uma propriedade antiga você percebe uma janela dessa aí Você viu não existe mais né Era bem Era uma coisa bem da época Aquelas vidas antigas ele tinha ganhado Meu ele não se desdobra mais coisa assim ó E se desdobrava tudo no manual né Tudo no manual né Na serra É Cara Que interessante hein Tem até o telhado ali também que ele não cair já É na verdade essa casa aqui vai cair né Vai Com o tempo ela não vai ficar por muito tempo aí não Gente mais um vídeo para vocês confira a investigação Já agradeço ao Rodrigo ter mostrado o local para a gente né Rodrigo Sim Obrigado e você acompanha o canal né Sim Sou inscrito do canal Já fazer dar uma força eu vou Que legal o show da bola Faz tempo que o Rodrigo já acompanha o canal Sim E né Como ele acompanha ele acabou aí informando o presente do seu local E só tenho a agradecer ao Rodrigo aí Beleza Com o nome dela Da minha mulher é Franciele E da minha mãe é Jaqueline Um abraço para elas aí então Toda a família aí do Rodrigo Isso Tranquilo? Tranquilo Gente nos encontramos a noite na investigação aqui Tamo junto E até a noite Para essa investigação nessa casa aí Bem cabulosa Beleza? Até mais Tchau 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 Tchau